Futebol Índia em seu lugar Para papapapapa Para papapapa Para papapapa Para papapapapapa ParaCatibu Para papapapapapa Pô A roça dos seus erros de imagi Bate os alemão Pra você divertir Com a tropa do careca Segura aí, segura aí Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo Eu já disse a laranjeira que ela não cortasse o tempo No verão eu vou comer, cacau é boa lá. Se diz o agrador, se não fosse o cacau, eu não tinha o meu amor, cacau é boa lá. Eu vou comer, cacau é boa lá. Eu vou comer, cacau é boa lá. Se diz o agrador, eu não tinha o meu amor, cacau é boa lá. Eu vou comer, cacau é boa lá.